Olá, você vem sempre por aqui, eu sou o Olua e eu estou com mais uma rodada de investimentos aqui, cara. Depois daquela PEP que a gente pegou, né, não da PEP original, mas uma PEP que teve uma alta absurda, deu muito bom aqui no canal. É, o pessoal vem me pedindo pra trazer esses rounds de investimento, né. E aí eu encontrei mais um aqui, daquele jeitinho que a gente gosta, fácil de arriscar porque tá baratinho, né, ele tá 0.14 aqui, 0.014 pra você comprar aí na pré-venda, né. Ele tá com bônus de 10% em todas as compras, o valor levantado dos caras já tá chegando na casa dos 3 milhões de dólares aí, então é bastante coisa. O projeto tá ambicioso, tá bem legal, né. O pessoal tá falando bastante pra fora, né, até porque vocês sabem que no Brasil é meio complicado falar de investimento de cripto, que o pessoal acha que é furado e tudo mais. Então pra fora tem um cenário um pouco maior. Se você pegar o Twitter dos caras aqui, cara, só tem 11 mil seguidores, então é um Twitter normal, não é um Twitter inflado de bot, assim como a gente vê bastante aí acontecer. E o Twitter mesmo com 11 mil seguidores tem um alcance absurdo aí de engajamento da comunidade, tá. Se você pegar, se eles tem 11 mil seguidores há duas horas atrás, uma impressão de 9 mil pessoas, cara, tá realmente puxando bastante a galera pra fora, por ser uma moeda e um projeto bem interessante, né. Então a gente vai falar aí sobre o Kangamun, que é aquele padrão que as moedas estão fazendo, que é integrar a GameFi Plate One com a moeda, né, pra ter aquele universo bem legal ali. E aqui você consegue fazer o registro, comprar, né, confirmar o pedido, tem a comunidade também, com muita galera já no Kangamun. E aqui eles deixaram uma imagem ilustrativa pra ser mais fácil, pra vocês entenderem qual é o mundo aí de Kangamun, que vai desde NFTs até batalhas competitivas de boxe aí dos cangurus, né. Eles têm outros projetos também, mas pra ter então, nessa pegada aí, eles também vão ter DeFi integrado no nosso mundo, com as outras moedas. E aqui embaixo tem o Tokonomic da moedinha, que é 600 mil aí, ó, liberado. Tá no fornecimento de 1 milhão, né, vai ter 600 mil pra evento de pré-venda, 100 mil de recompensa, 50 mil dos funcionários, 150 mil dólares de recompensa no jogo, 50 mil na carteira de marketing e 50 mil dólares também no controle de recompensas e liquidez. Então nós temos aqui a equipe, né, que são os cangurus aqui dos NFTs, que você consegue ver. Ela foi auditada pela Solid Proof. A auditoria já tá concluída e vocês podem visualizar aqui toda a auditoria da moeda. Teve um probleminha aqui, mas foi um probleminha no low, né. Isso aqui é bem tranquilo, os caras solucionarem, passarem por cima disso daqui. Disso daqui e também tem o roadmap dos caras. Eu vou, naquela pegada que eu falo pra vocês, eu não coloco muito, né, até porque todo round de investimento é arriscado, então eu vou colocar em média aí uns 80, 90 dólares, né, às vezes uns 120, igual aquela outra de Dubai que eu coloquei 200. Então, cada um tem o seu risco aí. Como eu faço vários rounds de investimento, se eu não trago todos aqui pra vocês, eu tenho bastante dinheirinho espalhado aí, alguns estão muito bons, alguns nem tanto, né. Tem alguns que eu desconfio um pouco mais e eu acabo nem trazendo, e alguns que tem uma carinha mais bem apresentável com um projeto mais sólido, que, no caso, é o Kangamun que eu trago pra vocês. O projeto saiu na CoinMarketCap também, que é a visualizadora oficial aí das corretoras, né, você consegue ver as listagens principais na CoinMarketCap, eu uso até hoje, é muito boa. Não sei qual que vocês usam, deixa aí nos comentários se vocês usam outra, né. E saiu também várias principais notícias, né, eles falam aqui que Kangamun sobe 180% e tem potencial para ofuscar a Pepe e a Shiba Inu. Shiba Inu, né, que a galera falou que ia bigodar desde aquela época e tá aí até hoje, né, cara. Você pega a Dogecoin, por exemplo, que é uma moeda meme, a Shiba Inu, que é também uma moeda meme, e elas têm até hoje um volume absurdo, então nada impede de um outro projeto muito bom aparecer aí. E esse Kangamun tá bem legal, acho que tem um potencial gigantesco pra crescer aí na comunidade, cara. Até porque eles têm uma base sólida de comunidade e uma base real, né, sem aqueles botes inflados, como eu disse pra vocês. Pra vocês entrarem aí no site e fazerem aqui a conta de vocês, vocês vão aqui em painel, né, vocês vão aqui em comprar agora, criem a conta e vocês conseguem ter acesso a todos os benefícios da moedinha aí. Parece também ter um Telegram, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu não entrei em contato, vou ser bem sincero, eu não entrei em contato com o Telegram deles, eu já vi o projeto ali, dei uma analisada e resolvi já entrar, tá ligado? Mas se vocês quiserem entrar em contato, ó, tem 10 mil membros, 458 pessoas online neste exato momento, de olho aí no Kangamun. Só de ter NFT, só de ser NFT, né, o projeto, dele ter aí as imagens, não foi de botou, quem, né, dele ter esse Play to Earn com o DeFi inserido, acredito que seja muito interessante. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like, comenta aí o que você achou, eu preciso muito do engajamento de vocês nesses vídeos, assim, de investimento, porque se vocês não gostam, cara, eu acabo não trazendo mais, então deixa bastante like e nem que for um comentáriozinho pra ajudar aí, tá bom? Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou as próximas lives, fui!